Veja nesta edição, intolerância, atitudes impulsivas e momentos de raiva são alvos de campanha. 200 sites de compra são considerados perigosos pelo Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor. No Dia Mundial da Luta contra a AIDS, campanha incentiva diagnóstico precoce. Servidores do EMOP homenageiam mais de 2 mil doadores de sangue. Feira do Vestibular reúne estudantes na Universidade Federal Rural da Amazônia. O EPA realiza a segunda etapa do processo seletivo deste ano. Cientistas e leigos participam de simpósios sobre bioética em Belém. E procissões homenageiam Nossa Senhora da Conceição no Pará. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 13 de dezembro, já está no ar. Olá, começamos a edição de hoje falando sobre cultura de paz. Foi lançada uma campanha em todo o Brasil que pretende combater a intolerância, além de multiplicar as ações de paz. Os alvos da mobilização são os crimes banais cometidos na maior parte dos casos, por atitudes impulsivas e momentos de raiva. A impaciência e intolerância andam sempre juntas, causando problemas sérios em diversos ambientes da sociedade, tanto para quem sofre destas deficiências, como aos que são obrigados a suportar seus ataques. Devemos entender isso a partir de algumas dessas características de personalidade, do nosso jeito de ser, da forma como nós nos conectamos com a realidade, lidamos com o outro. Então, isso, de alguma forma, ajuda a compreender esses comportamentos de intolerância, de impaciência. Como vivemos em meio a uma sociedade de estressados e intolerantes, o que fazer? Um exemplo disso é o próprio trânsito. Há registro de pessoas que perderam a vida não por acidentes no trânsito, mas por pessoas que perderam a tolerância e a paciência. Contar até 10 seja um tempo para você pensar, buscar recursos para não explodir em determinado momento que você é mobilizado. Claro, algum desses recursos, eu posso ter um recurso cognitivo. Não posso matar, não posso explodir, sair gritando e tudo, porque eu aprendi dentro do processo de desenvolvimento na família que não pode, que isso é feio, que isso é errado. A campanha Conte até 10, que valoriza a vida, é o fruto da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público. Por uma razão de um momento de descontrole passageiro, comprometendo a vida de outras pessoas e comprometendo a sua própria vida e da sua família. Nesse sentido, foi que nós, então, entendemos por bem fazer uma campanha de valorização da vida, de prevenção desse tipo de crime. E daí surgiu Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Com o tema, a raiva passa, a vida fica, paz, essa é a atitude. A campanha Conte até 10, que inicia em Belém, pretende multiplicar as ações de paz pelo interior do Pará, por meio das promotorias de justiça do Ministério Público e dos demais parceiros, tendo como referência as escolas. Nós definimos por começar a campanha nas escolas, através de uma parceria com a SEDUC, com as Secretarias Municipais de Educação, que vão ser chamadas, e também com o MEC. O Conselho Nacional do Ministério Público está desenvolvendo uma cartilha em conjunto com o Ministério da Educação, para que essa cartilha seja usada nas escolas. E aí, então, nós vamos chegar aos alunos. O alvo também são os crimes que acontecem em função da banalização da violência, da falta de tolerância, da ação impensada no momento da raiva. A campanha traz lutadores mundialmente conhecidos e promove a reflexão, motivando o cidadão a contar até 10, antes de praticar qualquer ato de violência por impulso e disseminando a cultura da paz. A Agência Nacional de Saúde divulgou a lista de operadoras de planos de saúde, que terão as atividades encerradas por problemas econômicos. Os usuários desses convênios têm até 60 dias para solicitar a portabilidade especial de carências para as outras operadoras. Este tipo de portabilidade, em vigor desde abril de 2011, possibilita ao usuário mudar para um convênio compatível com o anterior em situações especiais. São permitidas as trocas nos seguintes casos. Quando a operadora tem o registro cancelado pela ANS, está em processo de falência ou por causa da morte do titular do plano. Nessas situações, o consumidor tem algumas vantagens, como trocar de plano de saúde, independentemente do mês de aniversário do contrato, fica desobrigado de cumprir a permanência mínima de plano e novas carências e o preço do novo plano deve ser igual ou menor que o antigo. A lista com as operadoras que serão fechadas pode ser conferida no site www.ans.gov.br. A comunidade quilombola de Mocambo, localizada a 2 quilômetros do município de Ourem, no nordeste do Pará, recebe hoje o título de posse definitiva do território. 102 famílias remanescentes de quilombos conquistaram a titulação coletiva, que compreende ao todo 656 hectares pertencentes às famílias. A titulação de terras quilombolas é um direito constitucional e cabe ao INCRA o processo de regularização fundiária com apoio do governo estadual. Ao fazer compras pela internet, o consumidor deve evitar pelo menos 200 sites considerados perigosos pelo Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor. Mais detalhes você confere com o repórter Ivaldo Souza. Essas páginas acumulam denúncias de irregularidades, principalmente por falta de entrega do produto e também de dar respostas para problemas. Por esse motivo, o PROCON realizou uma pesquisa e descobriu que cerca de 200 sites são tidos irregulares para realizar compras agora nesse período natal, principalmente já que aumenta o número de compras feitas por pessoas que procuram a internet para realizar esse tipo de procedimento. Fica então o alerta para que quem deseja fazer esse tipo de compra, checar se o site realmente é correto, se procede as informações que são dadas pelos próprios sites. E na maioria das vezes é sempre bom buscar conselhos e informações de pessoas que já fizeram compras e não tiveram nenhum problema. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A lista pode ser consultada no site da Fundação PROCON de São Paulo pelo endereço www.procon.sp.gov.br No Brasil, cerca de 500 mil pessoas são soropositivas. Em todo o mundo, o número de pessoas contaminadas gira em torno de 15 mil por dia. Neste final de semana foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Belém, uma campanha incentivou a população a fazer o teste da doença para diagnosticar o vírus precocemente. O teste é rápido. Depois de 15 minutos, o resultado é imediato. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Secretaria de Saúde do Pará incentivou a população a fazer o teste. Centenas de pessoas concordaram e participaram da campanha. Seu Benedito já tem 65 anos. Mesmo assim, fez questão de fazer o teste. Isso aqui é porque eu me separei da minha esposa há uns seis anos. Nunca foi preciso fazer. E hoje estou com outras pessoas para venir. Cerca de 500 testes foram disponibilizados. Para a coordenadora da campanha, a aceitação da população mostra que o preconceito à doença está ficando para trás. E hoje, através do teste rápido, que é um exame que em 20 minutos, com apenas uma gotinha da polpa digital, você consegue ter o resultado confirmatório dessa doença. Então eu fico muito satisfeita. Nós estamos aqui desde cedo. Uma procura importante. Diferentes faixas etárias e homens, mulheres com crianças estão vindo aqui à praça para fazer o teste. Isso mostra uma mudança, uma maior aceitação para a realização, o que é o motivo principal dessa nossa campanha neste ano. No Pará, o programa DST AIDS existe há 27 anos. 2008 foi o ano mais preocupante. 1.200 novos casos foram detectados. Mas em 2011, houve uma redução. Surgiram apenas 700 casos. Qualquer pessoa pode fazer o teste. Com o diagnóstico precoce, o paciente tem acesso ao tratamento gratuito disponibilizado pelo SUS. Casada há mais de 50 anos, dona Itelina veio tirar a dúvida. Nós resolvemos vir fazer, né, para saber se nem alguma coisa, né, porque nós nunca fizemos, né. É para descobrir se tem alguma doença ruim, né. Os homens são mais acometidos pela doença, mas as mulheres procuram mais o teste. O grupo de risco ao vírus está na população de 20 a 49 anos. É uma doença que está ligada à afetividade. É uma doença sexualmente transmissível. Então, envolve você tendo sido exposta, através da maioria dos casos do estado do Pará, por um contato íntimo. Então, é importante reconhecer que essa é a forma de contaminação. Daí a população geral fazer o teste. E ainda falando sobre AIDS, no Maranhão foram notificados 800 casos da doença entre os jovens somente na capital, São Luís. Isto no período de 1985 a setembro de 2012. Desde o início da campanha, foi verificado um aumento de casos na faixa etária de 15 a 24 anos. Dos infectados, 473 são do sexo masculino, o que corresponde a 59% dos casos. 2004 e 2011 foram os anos com maior incidência da AIDS. Continuando a falar sobre saúde, neste final de semana, o clima de agradecimento contagiou os funcionários do Hemocentro do Pará. Foi o encerramento de mais uma campanha de doação de sangue. Cerca de 2 mil voluntários aderiram à campanha. Foram sete dias de mobilização para incentivar os doadores. A ação pretendia suprir o atendimento transfusional de final de ano, quando a Hemorrede brasileira enfrenta dificuldades com a redução de comparecimentos de voluntários em função do período festivo. No último dia de campanha, a direção do Hemopa agradeceu os doadores que compareceram ao Hemocentro de Belém e dos regionais de Castanhal, Marabá e Santarém, e nos hemonúcleos de Abaitetuba, Altamira, Tucuruí, Redenção e Capanema. Um paraense foi o campeão do primeiro GP Speed da Federação de Ciclismo de Roraima. Ao todo, 18 atletas participaram da competição. O GP teve a largada da frente do Velia Coutinho e foi disputado nas categorias Elite, Sub-23, Master A e Master B. O atleta paraense Daelson Santos venceu a corrida na categoria Geral e Elite. Em segundo lugar, ficou para o Amazonense Raílson Ferreira, que também venceu em sua categoria Sub-23. Em terceiro lugar, ficou o Roraimense Célio Soares, que também ganhou o segundo lugar na categoria Elite. E você acompanha a seguir. Feira do Vestibular reúne estudantes na Universidade Federal Rural da Amazônia. O EPA realiza a segunda etapa do processo seletivo deste ano. Cientistas e leigos participaram de simpósios sobre bioética em Belém. E processões homenageiam Nossa Senhora da Conceição, no Pará. Final de ano é período de vestibular. A Universidade Federal Rural da Amazônia aproveitou o momento para mostrar aos candidatos os cursos ofertados na instituição. Milhares de estudantes foram conferir a Feira do Vestibular para decidir qual carreira seguirão na universidade. A feira aconteceu no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia pela primeira vez. Estudantes que prestarão vestibular aproveitaram para esclarecer dúvidas e descobrir com que cursos se identificam. As inscrições para o vestibular da UFRA encerram no dia 7 de dezembro. E a feira é uma oportunidade que os estudantes têm de conhecer um pouco mais sobre a graduação que desejam fazer. A ideia da feira principal é fazer com que a sociedade conheça a universidade. A UFRA já tem mais de 60 anos, mas ainda tem muitos mitos sobre a universidade. É federal, rural, é rural. A universidade é uma universidade federal que é nova sim, mas que tem muitos cursos e tem cursos de excelência, inclusive, na visão do MEC. Tem os cursos tradicionais da UFRA, que é agronomia, engenharia florestal, zootecnia, medicina veterinária, engenharia de pesca. E desde 2009 nós estamos com a inclusão de cursos da área de TI, que é de sistema de informação, licenciatura em computação e engenharia ambiental. Nós estamos com um curso novo, que é o curso de engenharia cartográfica e agrimensura. Durante a programação, os universitários buscavam chamar a atenção dos estudantes, como o curso de zootecnia, que doou animais. Durante a programação, o principal objetivo era esclarecer as dúvidas. Principalmente esclarecer as dúvidas deles, que geralmente são a questão de duração do curso, a grade curricular. Principalmente é a questão do mercado de trabalho. O vestibular da UFRA acontece no dia 27 de janeiro. A universidade utiliza o Exame Nacional do Ensino Médio como primeira fase. E falando em vestibular, a Universidade do Estado do Pará realizou hoje a segunda etapa do processo seletivo, que garante o ingresso dos estudantes na instituição. Faltando apenas alguns minutos para o fechamento dos portões, o andar era rápido. Cada passo dado firmava a certeza que este era o dia esperado durante todo o ano de preparação. Fiz cocina desde o início do ano, preparando, estudando à madrugada, virando noite, até chegar, que a gente vê em Deus que esse ano eu passe. É o segundo ano já que estou fazendo. E aí, vai em Deus que esse ano eu estou lá do que dentro da UEPA. Foi muitos estudos, muitos estudos, até porque eu sou lá de Curuçá, estudei muito cursinho lá para poder vir para cá, né, para batalhar. A sensação de Felipe era compartilhada por muitos. Estudando bastante, a gente passou o ano inteiro fazendo o cursinho. E agora é só esperar, né, lutar por essa vaga. Como é que está o coração? Hum, disparada, ansiosíssima. Meio, meio dura, porque a gente tenta fazer um bom estudo o ano inteiro, né, para a gente conseguir uma boa, um bom desempenho na nossa prova. Mas, se der tudo certo, a gente vai conseguir. A gente está lutando muito para isso, né. E vamos ver o que dá. Na manhã do dia 3 de dezembro, a UEPA realizou a segunda etapa do vestibular, composta por 60 questões objetivas. 53.200 candidatos disputaram 1.631 vagas no Procel. Os olhos atentos nem levantavam das provas. O tempo não permitia distrações. A terceira e última fase dos processos seletivos da UEPA acontece no dia 16 de dezembro. O resultado de quem passou para a terceira fase deve sair entre os dias 10 e 12 de dezembro. O resultado final deverá ser divulgado na primeira quinzena de janeiro. Para quem ainda não terminou o ensino médio, o final do ano é período de garantir vaga para o ano que vem. Várias escolas privadas já iniciaram a pré-matrícula dos alunos. Mas, de acordo com o Diaese, ainda não há uma definição para o reajuste das mensalidades. No dia 30 de novembro, o Diaese Pará, junto com a Associação de Paz, o Procon e o Sindicato das Escolas Particulares de Belém, reuniram-se para buscar um valor para o reajuste das mensalidades escolares. Segundo o Diaese, as mensalidades devem ter um aumento real de 2%. Os valores dos reajustes serão baseados na inflação e mais 2% acima dela. Como ainda não há um valor exato da inflação do ano, que só deve sair no dia 10 de dezembro, ficou acordado que, por enquanto, a pré-matrícula deve ter um reajuste entre 8% e 10%. As dívidas trabalhistas que tramitam na Justiça poderão ser quitadas também com cartão de crédito. O projeto pioneiro no país está sendo implantado no Tribunal Regional Trabalhista da 8ª Região, Pará e Amapá. O recurso só pode ser utilizado se houver acordo entre as partes. Na semana que vem, o pagamento com cartão de crédito começa a ser implantado em caráter experimental. A iniciativa inédita tem como objetivo tornar mais ágil o processo de execução das decisões e acordos trabalhistas com repasse imediato do valor à parte beneficiada. Para promover uma reflexão científica da bioética desenvolvendo a ciência e a fé, foi realizado em Belém o segundo simpósio de bioética do Regional Norte 2 da CNBB. Foram três dias de discussão sobre a cultura dos direitos humanos e os avanços tecnológicos. A bioética constitui um dos âmbitos mais atrativos da ética aplicada, por seu caráter interdisciplinar e pelas questões das quais se ocupa, como o princípio e fim da vida, vulnerabilidade, dignidade da vida, responsabilidade, células-troncos e outros. É um tema importante, eu diria central, dentro do debate da bioética, como todos os temas, mas o debate sobre as células-tronco implica uma questão muito importante, porque se está referindo também ao início da vida. Dentro desse tema, nós então queremos fazer a diferenciação das implicações éticas ligadas à pesquisa usando embriões e também às pesquisas usando as células-tronco adultas. O médico Paulo Leão falou sobre a importância dos cuidados paliativos. E um tema correlato que é o tratamento adequado aos pacientes em fase terminal, aos doentes graves, aos idosos, e basicamente usando o termo cuidado, a expressão cuidados paliativos, que são aqueles cuidados que se devem dar a toda pessoa no final da sua vida, mesmo que a doença não comporte uma terapia, mas os cuidados básicos, a alimentação, a hidratação, mesmo que por sonda, o alívio da dor, a higiene, o conforto psicológico, e toda uma ambientação propícia à vida, que se chama basicamente cuidados paliativos. O segundo simpósio de bioética foi dedicado à análise de questões e bioética em debate ante a perspectiva científica e dos direitos humanos. Estamos numa transição para uma realidade social, em que, por exemplo, se deconstrói a família, se desconstrói diretamente a mulher, se desconstrói diretamente a maternidade, se afetam, portanto, as fontes da vida, as fontes da sociedade, chamando para um mundo novo. Os estados do Amazonas e do Acre vão receber mais recursos para melhorar o atendimento a imigrantes haitianos em situação de risco. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome autorizou o aumento no repasse desse valor, que, de acordo com o número de imigrantes cadastrados, pode chegar a R$ 200,00 por pessoa. Em 2011, o Ministério do Trabalho e Emprego concedeu 720 autorizações de trabalho a haitianos. Já em 2012, até meados de setembro, haviam sido concedidas 3.428 autorizações. Brasileia, no Acre, é a cidade que mais recebe imigrantes haitianos. O governo acreano trabalha para acomodar essas pessoas, mas teme pelo gradativo aumento dos estrangeiros. A cidade abriga, atualmente, cerca de 200 haitianos que esperam pelo visto de trabalho. Agora vamos falar de sírios. Neste domingo, em Coraci, foi o dia de homenagens à Nossa Senhora das Graças. Meninos e meninas de todas as idades saíram às ruas para participar do sírio das crianças. A procissão saiu às 8 horas da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças e percorreu o entorno da igreja. Ao redor da imagem de Nossa Senhora das Graças, foi colocada uma pequena corda puxada pelas crianças. Ao longo do trajeto, várias homenagens foram prestadas à Nossa Senhora. E o município de Salvaterra, na ilha do Marajó, aqui no Pará, viveu neste fim de semana ao sírio de Nossa Senhora da Conceição. Mais uma demonstração de fé mariana do povo paraense. A festividade de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Salvaterra, teve início no dia 23 de novembro com o sírio dos estudantes. Ontem, a procissão saiu pelas ruas da cidade e marcou o ponto alto dos festejos. A saída da praça aconteceu logo após a celebração eucarística, na igreja de Nossa Senhora das Dores. A imagem de Nossa Senhora da Conceição foi conduzida por milhares de devotos de todas as idades e pelo bispo da Prelasia do Marajó, Dom José Luiz Ascona, no percurso, momentos de homenagem e de emoção. Todos juntos, unidos, em um seu coração, em uma só oração. Nas casas decoradas, famílias inteiras se reuniram para esperar o grande momento de ver a imagem de Nossa Senhora da Conceição e pedir graças e bênçãos. A corda, o carro dos anjos e os guardas da santa também fazem parte da procissão. Ao todo, são quatro romarias que compõem a quadra Nazarena em Salvaterra e revelam os traços típicos do local, a fé em Jesus e a devoção a Maria. E os devotos da Ilha de Olteiro, em Belém, também prestaram homenagens à Nossa Senhora da Conceição neste domingo. Os devotos caminharam com a imagem da padroeira no sírio de número 59, em homenagem à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A procissão saiu às oito da manhã da Capela São José, na Água Boa. O sírio deste ano tem como tema Com Maria buscamos em Jesus Cristo saúde e cidadania para todos. Esse foi o primeiro sírio do Paroco de Olteiro, Padre Luiz Fernando. Para mim também é um desafio que carrego na minha responsabilidade. Por isso, estar aqui na Ilha de Olteiro, procuro fazer o melhor para a Nossa Senhora. Para que a paróquia também cresça, não só em participação, mas também na fé, na comunhão do povo de Deus. Após a caminhada, a procissão chegou na Igreja Matriz, onde foi celebrada uma Santa Missa, presidida pelo Asservispo de Belém, do Alberto Taveira. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri